E nesta semana foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Rural. Mulheres que ao longo dos anos têm lutado para conquistar mais espaço no campo. Em Colatina, elas contam com a ajuda do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A presença feminina no campo é marcada pela força no trabalho e também pela busca constante por conhecimento. E cada conquista é sempre muito celebrada. E a gente comemora isso com muito entusiasmo, porque a gente faz encontro com as mulheres nesse mês. E tudo isso a gente lembra elas, porque nós somos importantes. E devemos comemorar esses dias, porque é nosso, porque a gente está sendo reconhecido. Além da determinação e luta, essas agricultoras também são apoiadas pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais de Colatina. Ela toma frente de todos os trabalhos, tanto na casa como na roça também. E às vezes não é reconhecida. Por isso, a gente acha muito importante ela também ocupar esse espaço. Aqui em Colatina, a gente está apoiando as associações. A gente já tem várias associações, inclusive associações de mulheres, que é a Associação das Mulheres do Cacau, apoiado pelo INCAPER. Nós, Sindicato, temos várias associadas que participam. E a gente também ajuda elas a reconhecer o seu potencial. Porque às vezes, está lá quietinha dentro de casa, acha que é só o serviço de casa. Não. Ela também pode ser uma empreendedora, está produzindo e vendendo seus produtos, tendo sua renda. E a mulher trabalhadora rural tem se destacado e assumido importantes lideranças em vários segmentos da agricultura familiar. Mas ainda existem alguns desafios pela frente. Nas associações, por exemplo, tem várias mulheres que são as presidentes de associações. Eu conheço, por exemplo, a minha, que eu participe da Associação Sabores e Saberes, que a maioria são mulheres que estão na diretoria. Então, elas estão percebendo que elas são importantes, que precisam delas, para elas poderem estar alavancando também essa parte social da agricultura familiar. Mas ainda falta um pouco de reconhecimento também da sociedade e também da família. Porque às vezes, eles veem as mulheres como donas de casa. Não é isso. Ela cuida da gestão da empresa, propriedade. Às vezes, ela não é proprietária, mas ela também cuida da gestão do serviço, da gestão financeira mesmo da família. A maioria são mulheres que cuidam. Segundo Maria Goldner, mesmo com grandes avanços, além do preconceito enfrentado e a falta de visibilidade em muitas áreas, para superar ainda mais barreiras e abrir novos caminhos para um futuro de mais igualdade, é necessário que mais políticas públicas cheguem até elas. Nós, mulheres rurais, a gente tem um grande desafio, é das políticas públicas chegarem até nós. Por exemplo, a gente tem aí, que a gente conquistou através da Marcha das Margaridas, que a gente fez, participou, vários pontos pautados, e essa pauta foi atendida pelo nosso presidente, mas ainda não chegou até nós. Por exemplo, a gente tem o Pronaf Mulher, mas poucas que acessam essa parte, né? Por exemplo, a gente tem também, a maioria das políticas públicas são direcionadas às mulheres, mas não chegam até nós. O crédito fundiário, por exemplo, é colocado para que as mulheres sejam as beneficiárias principais, né? Habitação rural também, as mulheres. Então, são políticas que estão chegando devagar. E a gente pretende levar essas políticas a mais mulheres, né? Para elas poderem saber que elas também podem ter o seu empreendimento, né? Elas também podem ter a sua renda. Por isso, a gente tem várias entidades, né? Que promovem formação, a gente tem aí também uma pauta muito grande da violência, né? Contra a mulher, que a gente sabe que isso acontece todos os dias, todos os minutos, né? A gente também está incentivando elas a procurarem seus direitos. Seja na produção, na liderança, nas finanças ou em qualquer outra atividade agrícola desempenhada pelas mulheres, a força da mulher rural é um exemplo de superação e motivo de orgulho e alegria. Somos nós, né? Estamos conseguindo isso através de muitas lutas. Que isso não é do dia para a noite, não. Que a gente sabe que 70% do alimento que é colocado na mesa das pessoas, né? São produzidos pela agricultura familiar e principalmente pelas mulheres. Elas estão aí por trás dessa produção, né? Que não é reconhecida ainda. Então, a gente sente muito importante nessa parte.